Ela tá doida, pirada, louca pra mexer Vai gatinha, desce aí que eu quero ver Você tá duvidando e vai pagar pra ver Vou beijar na sua boca e você vai enlouquecer Você tá duvidando que eu não tenho a moral Vou beijar no seu pescoço e te deixar passando mal Ela tá doida, pirada, louca pra mexer Vai, gatinha, desce aí que eu quero ver Ela tá doida, pirada, louca pra mexer Vai, gatinha, desce aí que eu quero ver Vai, gatinha Você tá duvidando e vai pagar pra ver Vou beijar na sua boca e você vai enlouquecer Você tá duvidando que eu não tenho a moral Vou beijar no seu pescoço e te deixar passando mal Passando mal, passando mal Ela tá doida, pirada, louca pra mexer Vai, gatinha, desce aí que eu quero ver Ela tá doida, pirada, louca pra mexer Vai, gatinha, desce aí que eu quero Ela tá doida, pirada, louca pra mexer Vai, gatinha, desce aí que eu quero Ela tá doida, pirada, louca pra mexer Vai, gatinha, desce aí que eu quero ver